Conheça a incrível Takishima Mika, a extraordinária instrutora de fitness de 92 anos do Japão. Ela é a instrutora de fitness mais idosa do Japão que ainda está ativa e serve de inspiração para todos nós. Você pode estar se perguntando como ela consegue manter-se saudável e cheia de energia em sua idade avançada. Bem, vamos explorar a dieta de Takashima e descobrir quais alimentos ela consome diariamente para alimentar sua energia. Vamos lá! Logo pela manhã, Takishima acorda antes das 4 horas, toma um copo de água e começa a se exercitar às 4 horas da manhã. Ela caminha 4 quilômetros em uma direção, corre 3 quilômetros na direção oposta e depois caminha mais 1 quilômetro. Essa rotina leva aproximadamente 2 horas e é uma maneira impressionante de começar o dia. Após um bom treino, ela faz seu café da manhã por volta das 7 horas da manhã. Seu café da manhã é uma refeição equilibrada, rica em proteínas e alimentos fermentados que fornecem probióticos. Vamos explorar os itens específicos que ela inclui em seu café da manhã. Um dos principais componentes de sua dieta é o natto. O natto é um prato tradicional japonês feito de soja fermentada e é conhecido por sua textura viscosa, pegajosa e fibrosa. Ele possui muitos benefícios nutricionais e é extremamente popular no Japão. O cheiro pode ser surpreendente para quem não está acostumado, mas o natto é rico em nutrientes. Consumindo apenas uma porção de 100 gramas, é possível obter 67% do valor diário recomendado de manganês, 48% de ferro, 27% de magnésio e zinco, além de níveis moderados de vitamina K, cálcio, potássio e selênio, entre outros. O natto contém mais probióticos do que a soja não fermentada, o que reduz os sintomas desagradáveis da digestão e auxilia na absorção de nutrientes pelo corpo. Você pode pensar que obter natto pode ser difícil, mas, na verdade, é fácil de fazer em casa. Tudo o que você precisa são grãos de soja e pó de soja fermentada para iniciar o processo de fermentação, que pode ser facilmente realizado em uma iogurteira. No entanto, se preferir não fazer do zero, também é possível comprá-lo facilmente em uma loja de alimentos japonesa próxima. Além do natto, ela também aprecia iogurte, que contém muito cálcio, um mineral essencial para dentes e ossos saudáveis. Ele também é rico em vitaminas B, especialmente vitamina B12 e riboflavina, ambos podem proteger contra doenças cardíacas e defeitos congênitos do tubo neural. Uma xícara de iogurte também fornece 28% da ingestão diária recomendada de fósforo, 10% de magnésio e 12% de potássio. Esses minerais são essenciais para vários processos biológicos, como a regulação da pressão sanguínea, metabolismo e saúde óssea. Takishima destaca que o iogurte ajuda a suavizar o sabor do natto, e ela o aprecia com mel. Vamos explorar ainda mais um café da manhã completo e abrangente. Ela desfruta de uma salada refrescante com alface, brócolis, que ela menciona estar na estação, juntamente com muitos tomates e presunto magro, que são cozidos sem óleo em uma frigideira. É verdadeiramente uma dieta equilibrada, rica em fibras, vitaminas e proteínas. Outra receita japonesa secreta em seu café da manhã são os pitules japoneses chamados tukumano, que são servidos com praticamente todas as refeições tradicionais. É provável que você já tenha experimentado durante sua última visita a um restaurante japonês. Especificamente, ela aprecia no kazucá, que são pitules comuns feitos com uma mistura de farelo de arroz torrado, sal e alga kombu. Os vegetais inteiros são adicionados à pasta e deixados fermentando por um dia ou vários meses. Os pitules resultantes são crocantes, salgados e azedos, e depois de lavados, cortados e servidos. No kazuca é rico em lactobacilos e dizem que ajuda na digestão. Existem muitas maneiras diferentes de conservar vegetais, então por que não escolher uma receita e fazer seu próprio conservante de vegetais rico em probióticos para melhorar sua saúde? Entre as refeições, quando está descansando em casa, Takishima faz questão de realizar alguns exercícios. Mesmo enquanto assiste TV, Takishima senta-se com as costas completamente eretas e o abdômen contraído, e sempre caminha pela casa na ponta dos pés. Que inspirador! Agora, vamos falar sobre o almoço de Takishima. Ela opta por algo leve e refrescante, consumindo apenas uma banana e uma bebida probiótica chamada Yakult. Ao não comer demais durante o almoço, ela evita sentir-se lenta e cansada ao longo do dia. A banana é uma excelente fonte de potássio, fornecendo cerca de 9% da ingestão diária recomendada. Alimentos ricos em potássio, como bananas, ajudam a controlar a pressão arterial, auxiliando o corpo na excreção do excesso de sódio. Além disso, as bananas também são uma fonte de prebióticos, que alimentam as boas bactérias em nosso intestino, tornando-as uma combinação perfeita com o Yakult. E se você está preocupado com os níveis de açúcar no sangue, também é possível optar por bananas menos maduras. Portanto, vamos seguir o exemplo de Takashima e manter nosso almoço leve, nutritivo e delicioso. Vamos falar sobre o jantar nutritivo de Takashima Mika. Após um longo dia ensinando aulas de fitness, ela entende a importância de nutrir o corpo com uma refeição saudável e equilibrada. Seu jantar típico consiste em proteína magra, como peixe e coxa de frango, core com cenoura e servido com arroz cozido com lascas de salmão. Ela também inclui tofu, espinafre cozido, quinte coreano e nato. Ela também aprecia uma salada de alface com tomates e frango, mas sem molho. Para completar a refeição, ela desfruta de sopa de miso e alguns feijões, juntamente com cebolinha em conserva japonesa. Cada item no prato de Takashima desempenha um papel específico em manter sua saúde e energia. A proteína magra em seu jantar fornece ao corpo os blocos de construção necessários para reparar e construir músculos após um dia de atividade física. O peixe é uma excelente fonte de ácidos graxos ômega 3, que são importantes para a saúde do coração e a redução da inflamação. O frango é rico em proteínas e baixo teor de gordura, sendo uma ótima opção para manter a massa muscular e auxiliar na perda de peso. O arroz cozido com lascas de salmão adiciona proteína adicional e ácidos graxos ômega 3 a refeição, além de sabor e textura. O tofu é uma excelente fonte de proteína vegetal e contém todos os 9 aminoácidos essenciais. Além disso, é rico em cálcio, ferro e outros nutrientes importantes. O espinafre cozido é rico em vitaminas e minerais, incluindo vitamina A, vitamina C e ferro. Para o jantar, takishima também aprecia o nato. O nato é outro alimento fermentado que é rico em proteínas e contém uma enzima única chamada natocinase. Essa enzima pode ajudar a afinar o sangue e dissolver coágulos sanguíneos. Isso pode proteger contra doenças cardíacas e condições causadas por coágulos sanguíneos, como derrames e ataques cardíacos, entre outros. A salada de alface e tomate com frango adiciona frescor e crocância à refeição, além de fornecer fibras, vitaminas essenciais e minerais. Ao evitar o molho, takishima mantém baixa a contagem de calorias e evita adicionar açúcares ou gorduras extras à refeição. No geral, o jantar de takashima é um ótimo exemplo de uma refeição equilibrada e nutritiva. Ao incluir uma variedade de fontes de proteínas, vegetais, alimentos fermentados e grãos integrais, ela consegue fornecer ao seu corpo o combustível necessário para se manter saudável e forte. Ao seguir uma dieta saudável e equilibrada, ela consegue manter seus níveis de energia e continuar ensinando aulas de fitness mesmo em seus 90 anos. Todos nós podemos aprender algo com o exemplo dela e nos esforçar para priorizar nossa própria saúde e bem-estar através dos alimentos que consumimos.